Um ano da manhã, saudade apertando E você nem pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar E você não vai Chama no solinho, vem! Eita, porrazão em Pauli Alves! É isso aí, J10! Se é sucesso, a gente canta! Vamos embora! E você não vai Divertindo com os seus amigos Sem pensar em nosso celular Toda desligando Eu ligo e estou com essa portão Diz que o meu é você Que não quer nada com nada E só me faz sofrer Então me diz quem é você Sou um cara da sua vida, pode acreditar Você sabe que eu te amo e nunca vai mudar Sei que estou com meus amigos curtindo no bar Mas uma coisa vou gritar pra sempre, vou te amar Você é a minha vida, a minha paixão Também tem morada aqui dentro do coração Vem amor dançar comigo, então vamos bailar Vem amor curtir comigo que nada vai mudar Larga de raiva mulher e vem bailar comigo Só se você me prometer que vai mudar, viu? Não se mudo Vem, vem pegar de jeito Um ano amanhã Tô lá de apertando E você nem pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar Um ano amanhã E você nem pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar E você não vai Divertindo com os seus amigos Sem pensar em nosso celular Toda desligando Peguei só com essa porção Quem diz que o homem é você E não quer nada com nada E só me faz sofrer Então me diz quem é você Um cara da sua vida pode acreditar Você sabe que eu te amo e nunca vai mudar E não quer nada com nada Sei que estou com meus amigos curtindo no bar Mas uma coisa vou gritar pra sempre, vou te amar Você é a minha vida, a minha paixão Também tem morada aqui dentro do coração Eu vou gostar comigo e não vou gostar Vem a boca contigo comigo e nada vai mudar Solta essa batida gostosa, papai Oh, Rosão, pega de jeito A nova pegada do Brasil É isso aí, pessoal Por Rosão, pega de jeito aqui no Busco Top Show Primeira vez Vamos dar um abraço aí para todos os nossos amigos Dauan Ferreira, Nostálgico Rony de Souza Raniere, divulgação de Maria Fátima Correia Rosa Almeida Fala Versátil Todos os nossos amigos aí que estão sempre com a gente Paulo CD do Manacanaú E aquelas... os amigos todos aí Beleza? E é o seguinte Hoje vai ser só uns 15 minutinhos nessa divulgação Mas se atingir 4 mil visualizações em menos de 15 dias Nós vamos para a carreta Aí é o CD completo, tá bom? Nossas carretas começam de live Começa às 19 horas Todos os dias É as carretas dos cantores Que atingem a pontuação de chegando 4 mil visualizações Em 15 dias Aí nós fazemos a live Com o CD completinho Solta o som Rosão, pega ali Vamos de sucesso nosso aí, ó Yeah Queira ou não queira O nosso amor se foi Se você ficar nessa noite Eu me entregarei Afinal com você Fica tudo em paz Cada minuto com você Vale muito a pena Quero mais Sem me ter esse amor Quero mais Esse amor cada vez viverá Essa história não tem um final Tudo é temporal O nosso amor é para sempre Para sempre E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente ficamos juntos Me dá uma chance Me dá uma chance pra recomeçar Me dá uma chance pra recomeçar Vem acabar com essa solidão Não sei até quando eu vou aguentar O nosso amor ele sempre viverá O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Forroz é um pega de jeito A nova pegada do Brasil Quero ou não quero nosso amor se foi Se você ficar nessa noite eu me entregarei Afinal com você eu fico é tudo em paz Cada minuto com você vale muito a pena Quero mais, sem me ter esse amor quero mais Esse amor cada vez viverá Essa história não tem um final Tudo é temporal O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Me dá uma chance pra recomeçar Me dá uma chance pra recomeçar Me dá uma chance pra recomeçar Vem acabar com essa solidão Vou tentar quando eu vou aguentar O nosso amor ele sempre viverá O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estar em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto E tudo se transforma quando a gente fica por junto Pegar de jeito ao vivo Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca Forrozão pega de jeito A nova pegada do Brasil Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa Estou de boa também Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca Pra beijar na sua boca Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca Quanto te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Quanto te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa Estou de boa também Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca Pra beijar na sua boca Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito Louca, 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 louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa Estou de boa também Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca Pra beijar na sua boca Vem ficar comigo vem E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Louca Ei, piseiro Aqui saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro Aqui saudade de você Ei, piseiro E botar o rosto, bebê Tá com saudade do piseiro, né minha filha? E deixar o caboclo liso no final da festa Chama Estou de quarentena Isso não é legal Não gosto de curtir piseiro em rede social Quero ver a galera Curtindo, interagindo E no fim de semana Dançando o forrozinho Saudade dos amigos Juntos com o piseiro Dançando o forro a voz Eu gosto de um brasileiro Dançando a pisadinha Agarrado com a morena Oh, saudade Acaba logo o quarentena Ei, piseiro Aqui saudade de você Ei, piseiro Já não aguento mais sofrer Ei, piseiro Aqui saudade de você Ei, piseiro E botar logo o bebê Acaba logo o quarentena Vai dar só piseiro Agarrado com a morena Chama Estou de quarentena Isso não é legal Não gosto de curtir piseiro em rede social Quero ver a galera Curtindo, interagindo E no fim de semana Dançando o forrozinho Saudade dos amigos Juntos com o piseiro Dançando o forro a voz Eu gosto de um brasileiro Dançando a pisadinha Agarrado com a morena Oh, saudade Acaba logo o quarentena Ei, piseiro Piseiro Aqui saudade de você Ei, piseiro Eu não aguento mais sofrer Ei, piseiro Aqui saudade de você Ei, piseiro Eu não aguento mais sofrer Ei, piseiro É que saudade de você Ei, piseiro Eu não aguento mais sofrer Ei, piseiro É que saudade de você Ei, piseiro E botar logo o bebê Eita, saudade do piseiro Saudade de fazer A aglomeração Forrozão Pega de jeito A nova pegada Do Brasil Vai Mano, milha Isso aí, é show pessoal É o Forrozão Pega de jeito Vamos aguardar Vamos aguardar Quero fazer a carreta Numa live bacana Todo dia Dezenove horas Está concorrendo Forrozão Pega de jeito É muito bom Vamos que vamos Um abraço a todos Fui